MC Delícia MC Bichão Basta curar Basta curar Treinados pra no Pazamê Que quer um romance Com medo, iludida de pensar Pois o meu lema é cachorro assumido Pega a visão Sofri a cadena e te iludir Pega o teu coração Toma de assalto pra me divertir Sei que a noite foi maravilhosa Mas comigo não tem voz Tô com o milixão Se tu gosta ou não gosta Lê minha curtição Deixa a camarote servir pra gastar Pegue o xandom Calfime, vamos chapar Basta sovinha, tem seco E se esvonha de graça O sentimento é sério E toda sexta nós tá Pega a visão Sente a batida Se o freguês volta Fertil a mercadoria Comigo não é diferente Vou te lambuzar E depois da meia-noite A gente vai se acabar Então pega a visão Sente a batida Se o freguês volta Fertil a mercadoria Comigo não é diferente Vou te lambuzar E depois da meia-noite A gente vai se acabar Então pega a visão Sente a batida Se o freguês volta Fertil a mercadoria MC Delícia MC Vistial Vai segurar Vai Final de semana Desci pra baixada Curtindo o dia Vou com os parça de sonata Andando pelo calçadão E os brother na caça Tendo uma sereia Fazendo top Pelas na areia O dia tá bom Mas tem tudo pra melhorar Jogo o cabelo tentando Me seduzir A maldade exalou Calma também tô afim Precisa estilosa Deixou esse B É marcado o verão Curou com a lupa E me chamou de coração Imudida passou antes Mandou uma selfie Pra me conquistar Angeli vermelha Doidinha pra bagunçar Pra viver pra minha goma aí Ela topou Quando viu a cobertura Se apaixonou Então pega a visão Sente a batida Se o freguês volta Curtiu a mercadoria Comigo não é diferente Vou te lambuzar Depois da meia noite A gente vai se acabar Então pega a visão Sente a batida Se o freguês volta Curtiu a mercadoria Comigo não é diferente Continuamos a Depois da meia noite A gente vai se acabar 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 A gente vai se acabar